E se eu te despedirá, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer. E se eu te despedirá, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer. E se eu te despedirá, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer. E se eu te despedirá, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer. E se eu te despedirá, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer, tem nome de amor, mas como assim, tu me perdem, eu morrer.